Animais de estimação Animais de estimação Animais de estimação ficam grudados no velcro. A grande vantagem é que este bocal mantém a potência de sucção do aspirador e também tem uma fácil limpeza. Mas tudo bem. Agora você está se perguntando o Pet Lover serve apenas para aspirar pelos? Resposta é simples. Pelos e muito mais. Além dos acessórios que você já viu, o Pet Lover vem com todos os outros bocais tradicionais para a limpeza da casa. Ou seja, comprando um Pet Lover você leva um aspirador de pó mais que completo perfeito para o lar de quem ama o seu animal de estimação.